Ingredientes 10 bifes filé mignon 1 xícara de farinha de trigo 2 ovos 1 pitada de sal Farinha de rosca 1 lata de extrato de tomate 1 pitadinha de açúcar 10 fatias de mussarela Preparo Para a milanesa Corte o filé em bifes não muito finos, por favor não bata. E tempere-os a gosto. Passe os bifes na farinha de trigo. Bata ligeiramente os ovos, dois ou mais, com uma pitadinha de sal e passe os bifes nessa mistura. Passe os bifes na farinha de rosca. Faça com que a massa fique bem aderida aos bifes. Frite os bifes, deixe-os em papel toalha para que se queim bem e coloque-os em uma forma refratária. Montagem Faça um molho com extrato de tomate e uma pitadinha de açúcar e coloque sobre os filés. O melhor sempre será o seu próprio molho de tomates. Cubra-os com as fatias de mussarela e coloque no forno por aproximadamente 10 minutos. Pessoalmente prefiro queijo prato e recomendo polvilhar bastante queijo parmesão ralado, antes de gratinar. E aí Australian